Olha a ponta perna! Não gosta, vai ali! Vai! Perdeu um minuto! Tem um pouco! Vai aqui! Trem... Vai! Vai! Boa! 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 Al Spr� Boa! Boa! Levi Vai! 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 Bora! Aplausos Aplausos E aplausos Vamos bater Vamos atirar Aplausos 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 Posso ać Aplauso O que é que vai acontecer? Aqui no prateiro que ganhou os exercícios de baixo, ele foi o que foi. Opa! Vai tuvCzu! Vai! Terdo que tu! Seu gol! Vai! Vai! Perdeu! E aí 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 Bora pai E aí 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 Segurou uma perna, meu irmão, a perna está solta.